Fala galera do Youtube aqui com mais um vídeo de CTF Estamos trazendo aqui mais um oferecimento desse canal lindo e maravilhoso Que o dono dele também é muito lindo Gabriel, César, Aquino, Gomes, Souza, Filho Então eu vou trazer o vídeo aqui Que nós vamos entrar aqui no CTF Primeiro galera, eu vou estar mostrando aqui como é o servidor Para você que ainda é novinho nesse canal Não é inscrito Então já pode se inscrever aí para fortalecer esse canal maravilhoso Bom, aqui também vocês vão encontrar os servidores Bom, se você estiver comentando aí dos vídeos Você pode comentar aí nos vídeos um servidor de MCPE Para me jogar e gravar um vídeo para vocês Ou então assim até jogar com vocês Se você estiver deixando aí Sua conta é Xbox para me enviar meu convite Aí você lá aceita E fica tudo ok Então vamos lá Aqui Eu sou o rei do parkour Eu sou o rei do parkour Já falei parkour Eu sou o rei do parkour Que segue digno de um canal é o cara é eu vou ganhar pito lá oe 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 peguei aqui o cara é assim bota azar pra gente cair mesmo quando vou de aclarina ali só é besteirinha lá As coisinhas lá, né Então, ó Aqui tem um portalzão, né Não sabia não, isso aqui Dá pra subir, ó Dá pra subir lá Aqui, ó, tem uma torrezinha aqui Eu não tinha visto isso aqui Uma torrezinha aqui, muito massa For the Flues Muito comércio Eu vou descer aqui Uhul Descendo aqui, né Já desci, ó Ó o cara Aqui são os personagens Aqui, ó, legal aqui Aí, ó Então, eu vou entrar aqui, ó Nas placazinhas aqui, onde você vai entrar Em Captur the Flang Não é Se você vai pensar que isso aqui é pra capturar o frango Mas não é Não é Aqui, ó, o peito se cola E o cara lá, o cara vai ver os odios Eu vou estar ensinando os passos aqui de jogar o CTF E aqui, ó, o que você primeiro vai ter que fazer, né Se você quiser jogar direitinho É Processar sua madeira E que todos, ó, o que todos os Minecraft, todos os crafts, faz isso Você vai por aqui, ó, cara, já pegou Bom, eu acho que já pegaram todos os diamantes Vou pegar aqui Logo assim, ó Pelo jeito, já pegaram todos os diamantes Só se... Você sabe você sendo o primeiro Assim, o primeiro jogador pra pegar Diamantes Está aqui, ó Espadinha, ó Está aí Agora é só ficar full iron E divertir Esse O louco, perdi a metade da minha armadura Ah, não Ah, nem, pessoal Acabou coisa aqui Eu já volto Será que não Pronto, eu só Só dei um bugzinho aqui Mas eu voltei É que acabou aquela partida, né Então essa partida aqui vai ser mais demoradinha, ó Vamos ter que iniciar aqui É bom que vocês vão memorizar Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Pronto, já tá bom. Aqui agora é só colher. Só colher frutos bons da sua vida. Vamos lá. Viu, galera, como é fácil? Agora você pega aqui. Vou dar uns diamantezinhos aqui pra esse carinha aqui. Ó, milho pra galinha. Milho pras galinhas. Bora, galinha. Ó, o cara. Viu como os milho de galinha vem? O cara lá não tá usando. Tá usando uns paranóis que eu tinha ensinado. Deixa eu ajeitar isso aqui. Isso aqui vai ser uma ponte. Ah, não, ei. Bicha velha feia. Ah, mas agora é isso na base da porrada, sorrindo. Pode ter que um corra de pedra. E daí eu sou um homem de pedra mesmo. Olha os caras, mano, eu dei diamantezinhos a eles. Aqui foi de barros. Aqui foi de barros. E aí, não, filho da mãe, feio. Não, macho, não vai não. De que hormônios são feitos esses caras? Mas, que se nem saber, que é só... Que é só minhas armaduras. Eu só quero... Que é minhas armaduras, não. Eu só quero ser mágica. Aqui, como se... Xuxu, de aqui. Eu vejo que tem uns carinhas ali. Ih, morreu. Um... Um... É, como é? Bom, né? Bom, galera. Este aqui foi o meu vídeo apresentando... Como jogar STF, né? Porque, assim, é... É... Capture the Flank. Que é... Eu só estava ensinando aqui pra vocês, né? Jogando aqui. Então, se vocês tenham gostado do vídeo... Deixe seu like. E se você... Não é inscrito, se inscreva. Bom, galera. Até a próxima. Este foi o vídeo, viu? Viu, viu? O cheiro foi da menina. Tchau.